O Web TV Redentor, transmitindo via internet. O Seminário Arquidiocesano de São José, que forma sacerdotes desde 1739, celebrou o aniversário de 272 anos no dia 16 de setembro, uma missa presidida pelo arcebispo do Rio, Dom Oranis João Tempesta. Na ocasião, foram admitidos sete novos seminaristas para as ordens sacras. É uma alegria podermos celebrar 272 anos do Seminário Arquidiocesano de São José. Tem uma tradição antiga e, ao mesmo tempo, essa atualidade sempre nova de poder formar padres para a Igreja. E, com isso, também, nós temos hoje a oportunidade de admitir para as ordens, os seminaristas que estão se encaminhando, e são sinais da fecundidade do Evangelho que penetra o coração desses jovens e, também, resultado do trabalho na Arquidiocese, de evangelização, de missão. E nós pedimos a Deus que continue abençoando o seminário, os seminaristas e aqueles que estão sendo admitidos. O atual reitor do seminário, Padre Roque, falou da alegria de comemorar esse aniversário do seminário que o formou. Esse é o meu primeiro ano como reitor, celebrando o aniversário do seminário. E é uma alegria muito grande viver toda a casa de formação, por onde eu passei, relembrando, há 26 anos atrás, quando eu ingressei aqui no seminário. E a gente não destacava tanto a questão do aniversário do seminário, mas eu não lembro durante o período, mais de 270 anos para cá, a gente está celebrando com muita alegria e trabalhando pelas vocações, para que haja mais sacerdotes para serviço na nossa Arquidiocese. Também o vice-reitor, Padre Leandro Câmara, falou da alegria de formar novos sacerdotes. De fato, são 272 anos de serviço à Igreja, na formação dos futuros sacerdotes. Para nós, formadores, é uma alegria muito grande poder contribuirmos nesta obra, já que a intenção da formação é configurar os seminaristas, a Cristo, o Bom Pastor, para um fecundo ministério a serviço do povo de Deus, a serviço das comunidades paroquiais e das diversas realidades pastorais da nossa Arquidiocese.